E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre a saída das cápsulas RMR de 2020, né galera? Pra quem não sabe, acabou de sair essas cápsulas. Então mano, antes de começar esse vídeo, a gente vai comentar uma coisa bem interessante com vocês aqui nesse vídeo. Então assista até o final. Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, deixa o likezão aqui que é muito importante. Se inscreva no canal se você não tá inscrito pra gente bater a meta de 17 mil inscritos, porque tá faltando um pouco, beleza? Então se inscreva no canal que é muito importante, bora lá pro vídeo que tá bem top. Bom rapaziada, basicamente mano, pra quem não sabe, acabou de sair as cápsulas do CSGO. Saiu do CSGO depois de muito, muito tempo mesmo no CSGO. Mano, muitos adesivos foram desvalorizados totalmente e essa vai ser a hora de vocês lucrarem, rapaziada. Última chance, último vídeo que eu vou fazer pra vocês. Vocês podem ainda ter uma chance de lucrar dentro da Steam ainda dessa forma, beleza rapaziada? Basicamente é o seguinte, como que as cápsulas saíram do CSGO, você não consegue comprar mais essas cápsulas. Você não consegue dropar nenhum adesivo abrindo cápsula a mais, a não ser que você já tenha alguma no inventário, entendeu? Então tipo assim, acredito eu que o drop das cápsulas vão tá aumentando, entendeu? Se você tiver comprado alguns dourados vai ter chance de vir mais dourados, entendeu? Tem essa chance de vir. Mas no caso agora rapaziada, o interessante é vocês guardarem as cápsulas que vão valorizar. Vão voltar aos valores normais daqui, supondo que daqui a um mês mais ou menos já tá no valor normal. Ou se não, muito mais caro. Inclusive alguns adesivos, rapaziada. Justamente, eu vou te dar exemplo pra vocês. Exemplo... Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Utilizando adesivos mais caros. Ai mano, meu Deus, já tá aumentando já, pai. Já tá aumentando já, mano. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Mano, tem muita gente comprando agora, véi. Tem uma... Sem mancada mesmo, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Nossa, já tem muita gente comprando. Eu olhei o adesivo agora e tava R$200. Agora tá R$257, mano. Será que vai aumentar tanto assim, rapaziada? Será que vai aumentar tanto assim, mano? Vamos ver aqui agora, rapaziada. Vamos ver aqui agora. Ó, tava R$193, agora tá R$257 a encomenda já, mano. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Mano, ainda dá pra vocês fazerem o investimento, rapaziada. Até R$300 vocês conseguem investir ainda. Então, se você tá vendo esse vídeo, vê se você tem um dinheiro pra investir, entendeu? Adesivo bom pra você investir também. É o adesivo que eu já fiz o investimento. Vamos lá pro meu CSGO que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, rapaziada. Tamo aqui dentro do CSGO já. Beleza, rapaziada? Teve a atualização, como eu falei pra vocês, ó. Saiu tudo do mercado, beleza? Pra quem não sabe, só tá a nova caixinha, coisa assim, básica assim dentro do CSGO. Vou mostrar pra vocês, mano, a cápsula de investimento do DNX. Fora os adesivos dourados que a gente já tem, né? Claro, claramente a gente já tem alguns adesivos dourados guardados, né? Guardado não. Até aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês a minha cápsula de investimentos de adesivos que ainda vale a pena você investir, mano. Eu já fiz até um vídeo pra vocês. Bastante grande pra investir. Eu recomendo você investir no adesivo Tailu brilhante, mano. Ele já tá caro já, pai. Já tá, já, mano. Olha pra vocês verem. Eu tô imaginando os adesivos, no caso meu, do Tailu. O Tailu já valorizou um absurdo, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Vender no mercado. Vamos ver. Eu não sei se vai aparecer a tela pra vocês, mas basicamente é o seguinte, ó. Já tá, mano, já tá caro, véi. Já tá caro. 283 já tá 300 reais. Já tá 300 reais já, rapaziada. Tô falando pra vocês, mano. Eu não sei se vocês viram, mas eu vou tentar mostrar pra vocês fora do jogo aqui, mano. Porque vocês vão ver que já tá 300 reais, mano. Olha pra vocês verem, rapaziada. A gente vê o Tailu, véi. Brincadeira, meu. Eu tô falando pra vocês que ele vai voltar ao normal. Olha aqui. 283 reais já, mano. Tá vendo? Ele tá valorizando bastante. Vamos ver se tem alguma valorização em alguns stickers aqui, ó. Esses stickers mais baratinhos, infelizmente, a gente não vai ter uma valorização tão elevada. Ó, este... Mano, adesivo da Liquid, 21 centavos, rapaziada. Ainda dá pra você investir. Vou investir, mano, em alguns stickers aqui. Só pra gente falar que não investiu. Por exemplo, adesivo da Liquid, mano. A Liquid é um adesivo muito raro. Eu quero... Eu vou dar a última conferida, mano, nos adesivos CRM. No caso da Navi, mano. Porque a Navi compensa, viu, rapaziada. A Navi é um time que compensa você investir nele cada centavo. Porque sempre é bem valorizado, beleza? Ó, adesivo God Sense. Eu quero ver... Mano, os adesivos Golds ainda... Poucos ainda estão subindo. Os que tá mais subindo agora... É aquele lá. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Olha que eu vi um adesivo top aqui, mano. Que eu tava vendo. Da Tailor. A Tailor tá 36,40 centavos. Beleza. Aí tudo bem. Mano, eu queria ver o holográfico. Ó, o holográfico tá 2,55. Tá vendo, rapaziada? Eu paguei 2 reais em cada um, velho. Rapaziada, investe, mano. Adesivo Tailor holográfico. É um dos adesivos que vale a pena você investir, tá, mano? Eu investi 2 reais e tá 2,55. Já é um investimento interessante. Eu comprei 60. Então, 60 vezes 50. Nossa, mano. É lucro demais, rapaziada. É lucro demais. Eu quero ver só o adesivo da nave, mano. Da nave. Pode ser o normal, tá ligado? O normalzinho. Só pra eu ver o quanto que ele tá valendo. Dependendo, eu vou comprar um monte. Só pra armazenar aqui no meu cofrinho, né? Mas ficou estranho isso, né? Mas armazenar aqui no... Nossa. Ah, não. Esse é o brilhante. Esse é o brilhante. Que susto, mano. Que susto, velho. Navi. Deixa eu colocar navi aqui que vai ficar... Não aparece, mano. Meu Deus. Vou colocar CRM aqui. Pá. Vou colocar um 10 aqui. E vou pegar os adesivos da navi, ó. Navi Natus Virense, mano. Tem que ver quanto que tá valendo, rapaziada. Pra ver se a gente compensa o investimento nesses adesivos. Esses tícaros aqui não tem erro não, né, mano? Não tem erro não, velho. Beleza? Tá aqui, ó. Os mais baratos, mano. Beleza. Eu quero ver de RMR. RMR. Isso vai aparecer aqui, ó. Apareceu, ó. 61 centavos, rapaziada. Compensa investir agora, viu, mano? Deixa eu ver quantos adesivos que eu consigo comprar. 10, talvez? 15. 15 eu não consigo. 16, não. 10 eu consigo. 10 eu consigo. 12, 12, não. Consigo comprar 11, rapaziada. Então vamos comprar 11 stickers da navi. Já compramos, já tá no inventário. Vamos deixar valorizar aí. Mano, eu acho que eu vou comprar mais stickers, tá, rapaziada? Acompanha lá no meu Instagram. Me segue no meu Instagram agora, rapaziada. Me segue no meu Instagram agora. Instagram. Brando, DNX, CSGO, vou deixar no link dos comentários aí fixado. Então me segue lá. Talvez eu vou mandar um desses stickers pra vocês aí guardar no inventário pra valorizar. Beleza, rapaziada? Então corre lá pra me seguir. Instagram tá nos comentários fixado. E bom, rapaziada. Basicamente é isso. Não tem muito o que falar pra vocês. Saíram aí as capas de RMR. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever. Se você não se inscreveu, pai, se inscreve. Assiste o último vídeo de competitivo também, que tá muito top. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.